olá pessoal apresentando para vocês shaver antes uma com a lâmina tela nova está com abertura aqui porque eu quero apresentar justamente essa placa está aparecendo muitas queimadas como essa por exemplo pode ver que está conectado bonitinho ó não carrega não funciona não teve jeito a mostrar que está funcionando né tá aqui ó carregando bonitinho então o problema não é a placa aliás o problema é a placa porém queimou né e quero apresentar um dos motivos pelo qual queima essa placa então vamos lá vou apresentar como que a temperatura dessa placa com essa tela nova e depois quero apresentar com essa tela velha porque tem gente que costuma trocar só uma parte da tela né então vamos lá vou apresentar então o ruído desse milímetro e também o rpm porque tem rpm também tá gente então vamos lá pelo ruído e vamos começar e quero também apresentar a temperatura como vocês podem ver vou colocar do lado aqui ó vai tá um pouquinho quente aqui porque eu tava carregando ela né então levemente aquecido e esse outro frio o que tá quente aqui agora por exemplo é a tela que eu já tô fazendo alguns testes já tá alguns minutos ligados e olha como é que esquenta a tela né gente é bacana né então vamos lá máquina então não ao que você vê o brilho aqui ó porque tá pegando calor daqui de cima ele reflete né por causa dessas plaquinhas aqui ó bem aqui embaixo isso é reflexo então calor mesmo ó da minha mão como é que fica né gente dá para pegar o carro consegue fazer a leitura do calor que tá recente e sem esquentar aquecido então lá eu quero apresentar como que a temperatura com essa tela funcionando vamos lá deixar ligado aqui em cima mesmo e eu vou ligar e apresentar eu quero por essa tela que vou apresentar depois esse aqui e vou vamos ver porque que ele queima então começando aqui ó vou ligar ó com poucos segundos quarenta graus quarenta graus quarenta e um e o RPM 8.800 8.900 8.800 aqueles pulos para cima não porque de vez em quando ele dá interferência vocês viram então que era 8.874 decibéis vamos ver com essa lâmina aqui quero tirar essa aqui então vocês viram que esquenta essa pecinha aqui ó vamos tirar isso daqui então que vamos colocar essa daqui vamos ver o que que vai acontecer mas antes quero apresentar aqui ó vou abrir aqui com cuidado porque ainda tem a sujeira que eu só tirei o excesso aqui tava acumulado olha como é que tá essa lâmina olha como é que tá aqui dentro olha só carregadão tá gente depois vamos limpar ela e quero apresentar para vocês vai sair muita sujeira aqui ó pode ver ó fiz questão de não tirar o excesso porque para limpar basta só pincelar e tá feito né como pode ver ó tinha condições de usar mais mas por um problema que vou lhes apresentar vocês vão conhecer o motivo pelo qual queima as placas e aqui ó vocês viram que chegou quarenta graus com poucos segundos vamos ver o que que vai acontecer com essa lâmina no estado que tá aqui ó e aqui ó vocês viram que chegou quarenta graus com poucos segundos já tem condições de usar tá mas a placa queimada não tem como vamos ver a temperatura então vamos ver se já esfriou um pouco ó já esfriou ok então vamos ligar aqui e vamos ver como é que vai ser o resultado dessa placa com esta tela e a lâmina não limpas porque esse aqui chegou queimado vamos lá e vamos ver o ipm e o decibilimito também vou lhe fazer todo o mesmo tempo ligar e acompanhar hein ó com poucos segundos ó a temperatura que chegou ó tá lá em cima eu vou desligar porque senão vou terminar de queimar esse aqui ó eu registrei aqui ah não pegou esse aqui era dos dos outros eu quero ver esse aqui puxa não pegou mas deu cinquenta graus gente cinquenta graus com pouco tempo então se eu fico mais tempo ligado ele acaba estragando e eu nem acompanho o ipm tá muito vamos lá deixa eu ver ver se consigo pegar um pouco o ipm que eu acabei nem vendo tá esfriando ó tá esfriando ruído mais alto e o rp mais baixo vamos ver o que vai acontecer na hora que eu limpar um pouquinho isso aqui aqui eu vou limpar e vou apresentar para vocês aqui ó a máquina é nova tá eu quero apresentar aqui porque senão de repente alguém vai me questionar tá aqui tá aqui e a placa também é nova tudo aqui é novo menos essa tela aqui que tá aqui esse aqui a barra de lâminas é novo também então pegando aqui ó vou fazer uma limpeza rápida só para poder tá aqui ó olha só desse lado aqui não me interessa me interessa aqui a a lâmina é aqui que precisa ser limpo periodicamente e ó só vou escovar um pouquinho porque eu quero apresentar exatamente isso aqui para vocês ó vou tirar esse aqui o excesso pelo menos né ó para limpar o que vocês precisam fazer uma leve batida mas na parte contrária tá não é não vai bater desse lado aqui não viu se bater aqui você acaba estragando ó barra de lâminas então excesso limpo olha como é que tava gente ó tá muito sobrecarregado então primeiro segundo ó como é que tá isso aqui ó ó é gente isso aqui precisa ser limpo periodicamente tá ó vou limpar metade vou apresentar outra metade como é que tá isso aqui ainda não está totalmente limpo tem bastante coisa aqui dentro fora isso a sujeira que tá aqui atrás aqui tá dentro ele fica dá um certo pé ó podia ter colocado na balança aqui dá para apresentar para vocês e ó por mais que eu limpe aqui a lâmina ó por mais que eu limpe ainda tem mais sujeira aqui dentro ó parece que tirou um pouco né mas só de olhar aqui do lado dá para ver muito e se fizer isso aqui também ó olha só esse procedimento ó aqui ó o que que eu vou fazer aqui ó eu tô passando uma lâmina contra outra eu tô fazendo uma pressão e olha o que que sai aqui também ó mais ainda então quem for fazer essa limpeza aqui ó isso aqui também ajuda dá um lá aqui ó a remover uma parte do que tá entre as lâminas né como pode ver aqui ó é muito mas é muito muito mesmo vamos ver se consigo ver aqui ó através delas também dá para ver ó saiu mais sujeira ainda tá então aqui ó tirando o excesso ok perfeito ó já ficou melhor o ideal é deixar de molho tá ó deixando de molho aqui numa solução de água e shampoo por um período de pelo menos 15 minutos e passa uma água nada de usar escova de aço nada de usar escova de aço e nem bombril tá nada de esponja de aço é isso que eu queria dizer pronto tem gente que ainda quer passar bombril para deixar brilhando não adianta hein gente não adianta e essa parte aqui ó de leve né só para tirar o excesso aqui dentro ó também de leve nada na tela aliás nada não minha sugestão haste flexível né cotonete passa na lâmina levinho mas ó a princípio seco depois vou passar uma outra dica ó tirando só da parte da lâmina aqui ó de uma forma muito leve esse aqui ainda tem condições de usar portanto pode fazer essa limpeza aqui ó saiu só das lâminas uma leve batida para tirar o excesso na somente nessa carenagem tá chamo também de capacete e aqui ó nada de bater nada de apertar tem que ser leve como vocês viram esquentou muito rápido né olha o sujeiro que fica opa eu quero arrependimento agora agora que eu quero vamos ver gílio ligado e o decibilímetro também tá limpo então parcial tá tá a minha limpeza ideal seria de um dia até para o outro para deixar de molho ó dessa forma vocês podem fazer a limpeza limpeza rápida tá vira e bota quando tiver muito mais claro né vamos ver como é que tá ligando acompanhando tá frio tá frio minha mão que tá quente vamos ver então ok e a temperatura vamos ver se vai esquentar mais rápido ó 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 51 graus tá muito rápido ainda gente muito rápido cadê eu quero agora voltar para a câmera ó ó ó ó ó ó esquenta de uma e 7500 RPM tá então ainda não foi limpado total e que que acontece gente isso aqui lá trava tem gente que pega faz o que troca só a tela né não troca a a barra de lamas essa aqui é a nova tá e a que tá aqui é usada vamos fazer o seguinte então vamos experimentar agora com a tela nova tirei o excesso de poeira tirei o excesso de pó né ó já deu uma esfriada de novo e agora troquei só a tela mas a barra de lamas continua a velha olha só o que acontece vamos ver se melhor ainda ó ó eu vou acompanhar só a temperatura aqui ó demora para subir então o problema tá onde? o problema tá na tela é o que mais consome? é então isso aqui ó ainda assim ele pode ser melhor né trocando mas eu vou usar então o seguinte agora eu sei que isso aqui já consome um pouco menos eu vou usar a tela nova com essa parte velha será que vai esquentar também rápido? vamos ver ó já esfriou de novo vamos ver esquenta muito rápido então o consumo mais rápido tá na tela suja gente nem adianta colocar esse aqui limpinho novinho como é que a gente faz então para melhorar isso daqui? então vai a dica ó eu vou tirar esse aqui que é o a barra nova vou voltar a velha e vou passar uma dica para vocês que vai ajudar bastante colocando de volta então a barra velha que foi limpa e essa daqui que foi limpa mais ou menos né mais ou menos então vou fazer o seguinte óleo para lubrificar as lâminas as lâminas das máquinas de cortar e um cotonete limpo eu vou colocar aqui ó uma vou colocar duas gotinhas já que tem bastante sujeira vou colocar nos dois lados ó porque não tem bastante mas bastante sujeira mesmo então o que a gente precisa fazer? tirar o excesso o que que eu vou fazer então? ó vou passar a ponta da haste para tirar o máximo que puder de sujeira então é uma limpeza que nós vamos fazer ó um lado o outro ó estou tirando ainda o excesso é acho que eu tenho que pegar até o outro ainda ó então vou virar aqui do lado e vamos ver como é que vai ser esse aqui ó ó já começou a ficar um pouco mais brilhante hein gente ó nada de excesso tá gente vocês podem lavar mas não precisa aplicar o óleo nessa lâmina apenas uma limpeza fazendo a limpeza sim ó e tá saindo bastante aqui ainda é gente o ideal é mais ainda ó isso aqui não foi o suficiente não mas vamos fazer o seguinte vamos testar ela aqui agora ó e continua saindo sujeira aqui tá? vamos ver esse aqui ó uma leve batida ó então o que eu fiz na remoção do cotonete da haste flexível foi tirar parte o ideal é deixar esse aqui de molho aqui é um teste ainda vamos ver a diferença vamos ver se vai fazer diferença na temperatura e no RPM isso aqui então tá com a mesma lâmina lâmina velha barra de lâmina velha e a lâmina também velha ainda tá com um furinho aqui ó vamos ver? isso aqui faz diferença? só com a limpeza então quer dizer que eu tô utilizando toda a lâmina que tava aqui que queimou essa e trouxe agora pra cá vamos ver? ó já não esquenta tão rápido mais tá demorando um pouquinho mais porque antes era colocar e já esquentar né? deixa eu apoiar aqui aí ó tá mais tempo agora mas ainda assim tá esquentando mais rápido que o normal ó 45 ó tá demorando um pouquinho mais vamos ver o RPM aqui RPM melhorou melhor o RPM melhora também no ruído a temperatura ó não chegou a 50 graus ainda mas melhorou aqui melhorou na questão do ruído diminuiu vou voltar agora ó ainda tá saindo mais gente então agora eu vou voltar o antigo o antigo o novo ó já tá esfriando ó 37, 38 perfeito já tá esfriando né? então eu vou colocar aqui a talinha de novo ó a barra de lâminas do novo no início do teste que a gente fez e vamos ver a temperatura vamos ver se ele vai aumentar ó então não queimou essa placa então qual é uma dica que eu quero apresentar para vocês ó tela nova é isso? é assim barra de lâminas nova tela nova o que que eu quero fazer? cadê? cadê aqui? aqui deixa eu pegar aqui o outro novo e vou apresentar para vocês uma coisa que eu consegui identificar que pode melhorar todas as shaders ó uma gotinha só uma única gota na tela novinha ó tá brilhando né? vamos ver se isso aqui vai melhorar ó um teste que eu fiz anterior deu certo eu é como se estivesse lubrificando ó bem pouquinho somente na parte interna eu usei como limpeza? sim mas eu também percebi que fazer isso melhora um pouco e ó só foi o lado tem um pouquinho de sujeira assim porque tinha testado na outra lâmina né? tá certo vou passar dos dois lados aqui ó então ele fica um pouquinho aqui do algodão mas na hora que passar a lâmina ele sai né? vamos ver como é que ficou então e agora a questão até da temperatura acompanhar aqui é isso vamos ver também se altera a temperatura que tá bom é isso é isso é isso é isso Tchau, tchau. Melhorou no ruído e também até aumentou a rotação. Gente, então aqui, o que eu quero apresentar nesse vídeo? Por que é que queimou isso aqui? Porque aqueceu essa placa. Porque tinha muito mais poeira aqui dentro. Tinha muito mais resto dessa trituração. Então, qual que é a minha recomendação diante desse fato? Lubrifique com somente uma gotinha. Mas o principal, limpar, gente. Limpar isso aqui, vocês ajudam a conservar muito esse material. Tem chegado para mim muito queimado, gente. Só que antes chegava queimado, mas o pessoal limpava, entregava para mim limpado. Eu não sabia o que que era. Quando eu recebi esse aqui, eu vi desse jeito. Quis testar essa lâmina em uma outra máquina. E por isso que eu fiz esse corte aqui, para saber por que tantas placas queimadas, gente. São muitas placas queimadas. Hoje, eu descobri que o problema é sujeira. A minha recomendação para vocês, então, é limpe, gente. Limpe com frequência, para que você não tenha a vida útil da sua shaver reduzida. Porque não é fácil encontrar essa placa original. Não é fácil, não. Não encontra, né? Você encontra as versões paralelas. Mas as paralelas, gente, é muito ruim. Eu tenho colocado essas versões aqui, ó. Essa aqui é original. A paralela não tem nem sequer essas coisas escritas. É muita placa desse aqui sendo queimada à toa. Tudo por falta da limpeza adequada. Então, quer aumentar um pouco mais a vida útil da sua máquina? Limpeza e até sugestão. Lubrificação. Vocês podem ver que até o RPM aumenta, diminui o ruído. E, consequentemente, a máquina não vai ficar forçando tanto essa lâmina. Porque ela balança muito. Esse aqui, por exemplo, calçaram até aqui, ó. Um palito desse lado, um pedaço de palito desse outro lado. Por quê? Porque ela fica muito barulhenta. Esse aqui, então, foi o motivo, gente. Muita sujeira. E aqui perdeu-se mais uma shaper. Dica atual.